Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos aprender sobre o nosso corpo! Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Vamos lá! É! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Olhos, orelhas, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e cabeça! Mexa, mexa! Mexa, cabeça! Mexa, mexa! É sua vez! Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Olhos, orelhas, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e... Ombro! Pra cima e baixo! Mova os ombros! Pra cima e baixo! É sua vez! Sim! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Olhos, orelhas, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e... Joelho! Pule, pule, pule! Agache-se e pule! Pule, pule, pule! É sua vez! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Olhos, orelhas, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e... Pé, pé! Toque, toque! Toque os pés! Toque, toque! É sua vez! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Olhos, orelhas, boca e nariz! Hã? Ops! Desculpe! Vamos dançar juntos! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! Olhos, orelhas, boca e nariz! Cabeça, ombro, joelho e boca e nariz! Respira, respira! Boca e nariz! Respira, respira! É sua vez! Aperte o botão e inscreva-se! 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 O que é isso?